Galera do canal, tudo bom? André André, de novo lá, trazendo pra vocês mais uma Nerd ao Cuba. Essa aqui é a Nerd ao Cuba última do ano, de dezembro de 2019, certo? É a número 56. Olha que legal, ela já veio com uma caixa aqui toda estilosa, bem no estilo Rick e Morty, mas vamos ver o que tem dentro dela. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, pra incentivar a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo. Combinado? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Começamos aqui, ó, com a Spider Box Galáxias. Sabe de luz? Ah, vai falar de Star Wars por causa do... Da estreia de Star Wars. Já dá até pra ver a camiseta de Star Wars. Aqui dentro já é de R2-D2. E vamos lá. Spider Box. E depois temos a camiseta aqui, que eu quero deixar por último. Um mês grátis de look. Se um mês grátis de look, bem, primeiro que se conseguir enxergar aqui, já vai ganhar. Ou se não, pode ir lá no Instagram ver que eu vou deixar o código pra vocês. Tem um mês grátis e vamos começar. Olha que legal. Primeira coisa que eu puxei aqui, ó, do Rick e Morty. Deixa eu ver o que que é. Ah, tá. Bem, já descobri. São porta-copos. São porta-copos... Do... Porta-copos do Mr. X... 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 São porta-copos magnéticos. Por causa da parte de trás. Ele parece ser um ímã. Certo? Vamos ver o próximo item que tem aqui. Um pôster. Como sempre, um pôster. Esse pôster, gente, segue lá no Instagram, gente. Eu deixo o Instagram aqui aparecendo aqui embaixo. Eu vou sortear lá no Instagram. É um pôster de Star Wars. Deixa eu abrir esse pôster aqui. Aqui, ó. Olha que legal esse pôster. Muito show. Eu vou sortear esse pôster lá no Instagram. Segue lá, gente. Curte a publicação de teus produtos e comente com o seu nome. E aí o sorteio vai acontecer por lá. Certo? Vamos ver o que temos mais aqui. Um livro. Olha que legal. Um livro do... Guardiões das Galáxias. Nossa, eu estava achando que era Mochileiro das Galáxias. Guardiões das Galáxias. Olha que legal. Esse aqui eu não conheço. Rocket. O Rocket Root. Caos na Galáxia. Bem. Vou ler. Depois eu vou fazer um livro. Um livro, não. Um vídeo falando sobre essa belezinha aqui. Certo? E por último. O que é isso? Não tem mais nada na caixa. Último item. Penúltimo item da caixa. O... Agora eu entendi o que é. Nossa. Muito legal. Nossa. Que legal. Que legal. Que legal. Entendi o que é. É uma luminária. Do Rick e Morty. Que é uma luminária que você liga. E ela fica... Tem uma... Retro uso, digamos assim. E aí aparece o desenho. Ela é a pilha. Não, mas a pilha não está inclusa. Poxa. Vai. Não tem duas pilhas. Deixa eu ver se tem duas pilhas fácil. Não, não vou ter para ligar, pessoal. Vou mostrar para vocês. Mas, não tem problema. Lembre-se lá. Só dá um pulinho lá no Instagram. Eu vou deixar ela com uma foto bem bonita. Toda iluminada aqui logo de frente. Já para vocês verem como é. Nossa. Muito legal isso. Muito legal mesmo. E por último, mas não menos importante. A camiseta. Vamos ver. A camiseta já dá para ver que é do Star Wars. Também não poderia ser diferente. Tem algo dentro da camiseta. Tem um papel ou não dentro da camiseta. E aqui. A camiseta deste mês. É de quem? Ah, daqueles bichos gigantes. Do Star Wars. Mas, eu não sou muito ligado em Star Wars. Então, eu não conheço o nome desse gig. Mas, é bem legal. Achei bem legal. Porque, afinal. Star Wars está na moda. Então, o visitinho dá a moda. Certo, pessoal? Bem. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Aí. Com esse tipo de vídeo da Nerd ao Cubo. Eu espero trazer em janeiro para vocês. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E até a próxima, pessoal. Fui! Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON